Salve, salve, rapaziada. Professor Marcos Lima aqui. Vamos aprender a tocar Dinorá, Dinorá do Ivan Lins e Vitor Martins, explicado passo a passo, em detalhezinhos, cada uma das partes da música. Te convido a se inscrever no canal. Toda semana eu trago uma aula nova, como essa. Ensino a tocar músicas completas, teoria, escala. A nossa moeda de troca aqui no canal é a sua gentileza, arrastando o dedinho, o mouse e deixando um like, mostrando para o YouTube a relevância do conteúdo, já sabe como é que funciona. Eu preciso que você me ajude fazendo a sua parte, que é retribuindo o meu esforço aqui de trazer um conteúdo para vocês, deixando um like. Só isso. Se você quiser deixar um comentário, melhor ainda, a gente troca uma ideia. Adoro conversar com vocês. Bom, sem enrolação, vou tocar a música inteira agora, a parte A e a parte B, depois de pertinho aqui, como é que toca cada parte. Vamos lá. Música 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 Bom, vamos lá. Vamos começar pela introdução. A ideia de fazer a introdução com esses voicenzinhos, com essas formas de acorde, foi justamente para tentar reproduzir, tem um gato aqui chamando a atenção, tentar reproduzir o teclado que ele faz nas introduções, tanto no disco de 77, lá no Somos Todos Iguais, como nas apresentações ao vivo, o piano faz uma marcação, uma condiçãozinha de baixo bem marcada, que é essa jogada do... Música 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 Né? Ele sempre faz essa condiçãozinha nesse sentido. O primeiro acorde vai ser um laço senido meio diminuto, feito dessa forma aqui, com dedo 1, 2 e 4 a partir da quinta corda, conforme está o gráfico ali, né, gente? Eu acho que a forminha ali na tela é autoexplicativa, né? O que a gente faz? Aqui a gente vai tocar o baixo bem marcado, né? E vai tocar três vezes, ó. Música Música Duas cordas, não fazendo assim, mas assim, ó. Com dedo 1 aqui na sexta casa, perdão, dedo 2 aqui na sexta casa, dedo 1 aqui na quinta, dedo 3 aqui, porque a gente já vai usar o dedo 4 e aqui a gente toca uma. Abaixo o dedo 4 a gente automaticamente fez um laço, pode fazer assim, mas aqui a gente já está com a mão montada aqui, ó. Então, os três primeiros acordes, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e... Tá vendo que eu tirei esse dedo aqui, porque a gente não está usando mais, e aí eu estou tocando a partir da quarta corda, no final o resultado é esse aqui, né, gente? Só que eu, como eu já estou com a pestana montada aqui, é só fazer isso. Então fica 1 e 2 e 3 e 4 e... Aí no próximo compasso a gente tem uma descida, ainda com essa jogada desses voices, onde tem o baixo aqui bem agudinho, reproduzindo o teclado, a gente vai para o Sol sustenido, feito dessa forma aqui, conforme está desenhado ali, Sol menor com sétima, Sol menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima, e para fazer a condução igual do piano, a gente vai fazer o baixo mais agudo aqui, o Si vai ficar aqui, então o Si com décima terceira vai ser literalmente só pegar o dedo 4 e tocar essas três primeiras cordas. Então fica... Você pode fazer com o dedo 4 também, ó. Acabou, então. 1 e 2 e 3 e 4 e... 1 e 2 e 3 e 4 e... Acabou a primeira parte, ó. A segunda é um pouquinho diferente, porque não tem essa descida. A gente reproduz os dois primeiros acordes. E aí a gente vai fazer Sol sustenido menor com sétima, e agora a gente faz um Dó sustenido com sétima e nona. E Dó sustenido com sétima e nona com baixo no Si fica assim, conforme está na tela. Então a segunda parte. De novo a segunda parte. Só isso. Essa é a introdução e a gente vai fazê-la duas vezes. Vou tocar bem devagarzinho agora. Duas vezes acabou a introdução. Bom, quando a gente começa a cantar, gente, essa primeira parte são os mesmos acordes, só que na maneira como eu executei, eu optei fazer a introdução com esses voices. E agora quando eu for cantar, eu vou optar fazer por outros voices explorando o baixo mais grave aqui, para ganhar mais peso. Então fica o Lá sustenido meio diminuto, fica assim. O Ré com sétima e bemol nove a gente faz igual. O Lá a gente vai fazer só tirando o dedo dois, e na verdade ficam lá com o sétimo, conforme está o grafismo ali, né, gente? E aí em seguida a gente tem a decidinha feita com, dessa forma, ó. E aí em vez de fazer o Si com décima terceira aqui que a gente fez, a gente vai fazer um Si com sétima e nona. Então, na parte cantada eu executei assim, ó. Aí na segunda parte tem uma mudancinha que você quiser fazer aqui no Sol sustenido, ó. Ó, botando a décima primeira. E aqui no caso eu fiz o Dó sustenido com o sétima normal, sem nona, mas eu posso fazer dessa forma e vim para o Dó sustenido com sétima e nona. Mas eu acabei na hora de gravar ali tocando o Sol sustenido com décima primeira e o Dó sustenido com sétima caretão, né? Então eu vou tocar a parte cantada, onde eu mudei as voices aqui, são os mesmos acordes como eu falei, só executados com baixo na sexta corda. Devagarinho fica. Acabou. Repete isso. Bom, a parte B da música a gente tem o Fá sustenido com sétima, sus4 e nona, que é esse nosso amigo aqui, conforme está desenhadinho ali na tela. Em seguida a gente tem o Mi menor com sétima e décima primeira e nona, que a gente vai fazer dessa forma aqui, a gente vai pegar o baixo na sexta corda e vai fazer esse voicezinho conforme está desenhado ali, né, gente? Ele está dividido no Lá, sus4, 7 e 9 também aqui, ó, que a gente pode fazer dessa forma. Vamos ver os shapes, depois a gente vê como a gente executa. Em seguida a gente tem o Sol menor com sétima e nona, que a gente vai fazer assim, faz a pestana aqui, ó. No caso eu estou tocando só as três primeiras cordas. Depois a gente tem um Dó com 7, sus4 e nona e a gente desce esses dois dedos e aí transforma ele em 7, bemal, 9, ó. Um baita clichê de, né, a gente faz ele sus e depois botar 7, bemal, 9. Em seguida a gente tem o Ré com sétima maior, que pode ser feito dessa forma, eu acabei, eu acho que gravando dessa forma, mas você pode executar ele com nona também e termina com um Si, 7, sus4 e nona. Na mão direita eu fiz um padrãozinho pra cada compasso que era o seguinte, era o polegar junto com o anelar, indicador médio, aí duas vezes, ó, indicador médio, anelar. Esse é o padrão de toda a parte B, ó. Aí fui pro Mi menor, a mesma coisa, ó. Fui pro Lá com sétima, sus4 e nona. Sol menor. O Dó dividido, né? O Ré com sétima maior completo. E aqui no Si, realmente, eu faço um padrãozinho diferente, que eu faço um conforme ele faz no teclado. Então a parte B toda, tocada integralmente de forma bem lenta aqui, fica. Pronto. Acabou a música. Nos vemos semana que vem. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like, por favor. Ativem a notificação pra não esquecer. Até a próxima aula. Eu aceito sugestões. Me peçam músicas. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.